Mais uma dica da semana, é o seguinte, a gente vai pintar aqui um quadrinho pequenininho, que é um quadrinho 16x21. Vamos seguir esse estilo aqui de pintura, que eu acho bem legal, é um estilo de pintura bem solto, assim e tal. E eu já separei algumas coisas aqui. A tela, né, que é a tela pequena de 16x21. Fiz uma arte do desenho, que é o desenho que a gente vai fazer, que é do Pão de Açúcar, que vai estar disponível aí pra você poder baixar e pintar da maneira que você achar que deve, do seu jeito. Do seu jeitinho. A gente vai utilizar a técnica do Delcalc, pra ficar mais fácil de você poder contornar o desenho. Eu já separei um carbono. Eu vou usar esses pincéis aqui, o fundo eu vou fazer com um pincel chato. Vou trabalhar também com um pincel menor. E pra fazer o acabamento, eu vou usar um pincel fino pra fazer o acabamento de preto. Já separei minhas cores aqui também, que é... Já preparei, assim, a minha escala de cor pra pintar. Separei também o secador, que é pra gente poder secar, dar uma secada rápida na tinta acrílica, pra poder dar sequência no trabalho. Se você quiser usar, se você não quiser usar o secador, você pode esperar a obra secar pra depois fazer o desenho por cima e depois pintar. Então, sem mais delongas, vamos lá, modo pintura. Bom, vamos lá. Primeira coisa que a gente vai fazer aqui, vou deixar isso aqui no canto, separado. Vamos preparar aqui as cores que a gente vai fazer de fundo. azul. Um pouquinho de branco. Um pouquinho de verde. Um pouquinho de branco. Um pouquinho de verde. Um pouquinho de verde. Um pouquinho de verde. Um pouquinho de verde. Tá, de verde. Tá, bueno... E aí... Finca, inca... ...euz, bacon... ...se não receber... Vou dar uma misturada aqui para fazer um pouco de azul claro, vou fazer uma fusão aqui com o azul. O importante é que é o seguinte, conforme você vai pintando, vai pintando as laterais também, que aí vai fazendo um acabamento, o acabamento é muito importante. Você vê que vai fazendo uma fusão entre as cores. Vou dar um pouquinho do branco. Vou pegar o verde aqui, que eu quero para a base. E deste aqui, é que a câmera pode pintar. Vou pintar naquela lateral para fazer o acabamento. Vou pegar o branco. Vou dar mais um pouquinho de verde. Vou pegar o branco. Vou pegar o branco. Pronto, você vê que eu acho que os primários, meu fundo já está pronto, ficou bem bacana, ficou bem, já poderia até usar como um quadro, mas vamos usar a técnica do secagem rápida. Bom, agora eu vou usar a técnica do decalque, já separei aqui, eu poderia desenhar na mão livre, esse desenho que eu já deixei uma arte pronta aqui, ele está no formato para imprimir em A4, mas aqui dentro ele já está no formato 16x21, que é para ajudar vocês na hora que for fazer a sua pintura, você vê que está bem encaixadinho aqui o desenho, para a gente poder marcar. Bom, como é que eu faço? Eu prendo o carbono com uma fita para facilitar o trabalho, para ele não soltar, fita agomada. Vem aqui com o meu desenho, coloco assim numa medida que eu quero mais ou menos aonde que eu vou fazer, quer dizer, divido aqui mais ou menos um pouquinho mais para baixo, prendo também com fita para não sair o desenho, caso eu quero ver se ele está saindo ou não, não sei se ele está marcando ou não, certo. E aí eu venho com lápis comum, lápis fininho e vou fazer a marcação do meu desenho. Na realidade, essa marcação é só para te dar uma guia para você começar a pintar. À medida que você vai praticando, você vai começar a utilizar, pintar, desenhar no olho, assim, olhando, né? Mas a técnica do decalque é muito utilizada entre os artistas plásticos de pintura realista. E aí E aí E aí E aí E aí Aí você dá uma olhadinha assim para ver se está ficando legal, se está marcado. Reserva o seu desenho para o outro ver, não está aí, vem aqui e dá uma ajeitadinha, botou aqui o topo, aí você pega lá seu desenho e dá uma acertada, é isso, já está pronto para pintar. Bom, agora é a hora de pintar. A hora de pintar eu vou dar uma referência de como eu pintaria, mas vocês pintem da maneira que vocês acharem melhor e aí a sua experiência que vale. A gente vai trabalhar um pouco com verde, um pouco de marrom, vou botar um pouco de amarelo aqui também, a gente vai usar amarelo. Vou usar um azul mais claro aqui, o branco, vou botar o branco aqui no meio. Vou trabalhar com um pincel mais redondo, que eu vou trabalhar tipo uma aguadazinha. E vamos lá. E vamos lá. Esse pincel arredondinho é bom, porque você vê a ponta fica meio fininha, então você consegue fazer um tracinho de acabamento legal na hora que você está pintando. Tchau! 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 E vamos estirar aqui no marrom. E vamos estirar aqui. E esse outro pincel mais chatinho aqui, para dar as espatuladas, me ajuda bem. E vamos estirar aqui. Vou usar esse aqui para fazer o mais... Mais meia nuvem aqui. Um pouco aqui do azul claro para dar uma manchada. Uma mistura aqui de azul e branco para... E aí... Agora, vamos aos barquinhos, vou pegar um pouco desse azul escuro, usar o pincel fino aqui de novo, esse já é menor, já é um pincel mesmo, tem a ponta arredondada, mas ainda não há. Então, vamos aos barquinhos, vamos aos barquinhos, vamos aos barquinhos, vamos aos barquinhos, Vamos lá. Vamos fazer esse outro aqui meio vermelhinho. Vamos lá. Agora vamos fazer aqui os prédios. Vamos lá. Os prédios aqui na realidade são uma referência. Vamos lá. 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 Agora é a fase do acabamento, com contorno bom, com contorno preto, né? Agora é a fase do acabamento. 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 E é isso. E é isso. Bom, obrigado aí pela participação. Espero que vocês baixem o acabamento. E façam o acabamento. E é isso. 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 E é isso.